Virando o mundo de São Salvador Existe um povo que é cheio de amor É libronzeada de um sol tropical Vai descer o pelo pra cantar carnaval Ê, 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 Bahia, Salvador Corpo moreno com graça, tempero e cor Ê, 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 Bahia, Salvador Grita pro mundo inteiro o acordo pelos Grita pro mundo inteiro o acordo, amor O caruru bota pra me pinzar O gosto da vida daquilo que há Rebolando tudo, mexendo com o mundo Levando a vida do jeito que dá Ê, 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 Bahia, Salvador Corpo moreno com graça, tempero e cor Ê, 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 Bahia, Salvador Luta pro mundo inteiro o acordo pelo amor Luta pro mundo inteiro o acordo pelo amor Acordo pelo amor Luta pro mundo inteiro o acordo pelo amor Luta pro mundo inteiro o acordo pelo amor